Com a finalidade de auxiliar na prevenção e gestão de crises relacionadas ao período chuvoso, entrou em operação o monitoramento das águas por meio de sensores de nível de alta precisão. O objetivo é informar a vazão exata da calha dos rios e o volume das cheias. Vamos entender isso aqui na reportagem. Apesar do calorão deste mês, novembro é considerado por climatologistas o início do período chuvoso, época que não deve ser esquecida justamente por essas marcas nos muros de muitas casas de bairros ribeirinhos da cidade. O registro da força das águas acende o alerta das enchentes. O senhor Neri conviveu a vida toda com alagamentos. No muro da casa dele, no bairro São Paulo, a água chegou a um metro e meio. O aposentado disse que perdeu as contas dos riscos que já viveu. Ah, tem muitas, né? Muitos enchentes. Quer ver, lá deu de 60 e pouco que eu morava lá, olha. Aqui que eu vim para aqui em 92, eu vim de... Eu fui para o Mato Grosso, Mato Grosso, eu retornei. E estou aí, deu de 92. Então, não sei mais quantos enchentes foram. O sistema de alerta hidrológico foi instalado na cidade em 1997. O aparelho faz a medição perto da ponte do São Raimundo. É o complemento das réguas linimétricas fixadas em vários pontos do rio. O responsável pelo sistema de alerta operado pela CPRM, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, disse que essa é uma das técnicas que formula os dados para os boletins, que nos períodos críticos são emitidos de hora em hora. O monitoramento hidrológico é feito de duas formas. A primeira forma é a forma convencional. Nós temos milhares de estações hidrometeorológicas espalhadas por todo o território nacional, onde é coletado diariamente os dados de precipitação, o dado de chuva e o dado dos níveis dos rios. Esses dados são coletados pelos observadores hidrológicos, que também são conhecidos como os guardiões das águas. São pessoas da comunidade local, são ribeirinhos que coletam esses dados diariamente e repassam para o nosso sistema. A segunda forma é uma forma mais moderna, uma forma automática de coleta de dados. Nós temos diversas estações com plataformas de coleta de dados instaladas nas casas dos principais rios, com monitoramento de um nível de forma automática de 15 em 15 minutos e com transmissão de dados via satélite de hora em hora. Já que as enchentes são quase impossíveis de se evitar, as instituições que atuam no sistema de alerta hidrológico da bacia hidrográfica do Rio Doce intensificam a partir deste mês o monitoramento em toda a extensão do Rio. A proposta é informar de maneira ainda mais rápida tanto a população quanto as autoridades responsáveis pela elaboração de ações. Dentro dessa plataforma é onde a gente gera as previsões de inundação e também onde geramos os boletins informativos. A gente tem um boletim de monitoramento que é emitido diariamente, de segunda a sexta-feira, todo o período chuvoso. Esse boletim tem as informações da avaliação do comportamento dos rios nos principais pontos de monitoramento dentro da bacia. E quando existe um risco de inundação para os municípios, a gente começa a enviar um boletim de previsão, um boletim de alerta, alertando os municípios sobre essa possibilidade de inundação em qual cota que o nível do rio deve chegar. O coordenador do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce explica que todos os anos as ações de enfrentamento promovidas são avaliadas e aperfeiçoadas pelo grupo. Durante o ano a gente vê o que houve de errado, o que a gente poderia melhorar para tentar minimizar no próximo ano o evento crítico. Então esse ano o Comitê está investindo mais de um milhão de reais em um software para melhorar o sistema de alerta. Esse ano a gente espera que cheguem mais precisas informações para a população. Mara que esse monitoramento seja útil no sentido da gente não passar os aborrecimentos, que normalmente acontecem, né? Fim de dezembro, início de janeiro, meu Deus, de novo não, né?